Corpo de Bombeiros é acionado para conter incêndio em Colégio Militar no bairro do Trapiste. Três salas foram destruídas. Fábio Araújo, direto para lá. Colégio Marechal Floriano Peixoto, Trapiste da Barra. A equipe do Corpo de Bombeiros já foi acionada para vir debelar o fogo que acontece possivelmente no almoxerifado desse colégio. O pessoal da segurança aqui que fez contato e está fazendo o possível e o impossível para poder conter a chama. Mas a gente pode observar, pelo menos a olho nu ali, muita fumaça. São vários moradores, pessoas aqui da região. Olha só, um jovem que saiu aqui também, que estava ajudando. Como é que está a situação lá dentro, irmão? Está muito complicado. O fogo está até o teto desabando tudo. Está propagando. Não conseguiu, não. Olha só, o teto está completamente em chamas. Está caindo tudo aqui, muita fumaça. Tem muito tempo que começou esse fogo aqui? Assim que eu cheguei, estava passando por aqui, aí os pessoal me chamou para apagar o incêndio, mas não tinha condição. Está pegando um curte, não tem condição mesmo de apagar nada. Rapidamente as chamas se propagam, né? Foi. Mas só três pessoas. Para apagar isso aqui não tem condição não. Muito fogo, muito fogo. Olha, desabando, né? Desabando tudo. A equipe do autobomba tangue que vem se aproximando também para começar a rescaldar, a resfriar aqui e conter as chamas que aconteceu nessa última segunda-feira aqui no Colégio Floriano Peixoto, no Trapicho da Barra. Alguns minutos, a equipe do Corpo de Bombeiros chega com todos os equipamentos. A linha d'água que foi montada desde a parte da entrada para poder combater as chamas. Conversando com um dos funcionários que veio aqui para o local, onde a equipe do Corpo de Bombeiros já começa a dominar a situação, fazer o rescaldo. A gente mantém uma certa distância porque houve também um estouro, algumas caixas que continham frascos de álcool acabou explodindo também. E a chama, ela acabou tomando proporções aí que até a equipe do Corpo de Bombeiros mantém uma certa distância. Mas produtos inflamáveis, agora um detalhe também, hidrante a gente não conseguiu visualizar, os hidrantes aqui nas proximidades do local onde o incêndio acabou tomando uma forte proporção. Nem tampouco os extintores de incêndio aqui no Colégio Floriano Peixoto. Graças a Deus, tudo fechado, ninguém ferido nesse incêndio que aconteceu, mas poderia ser em um horário onde tivessem alunos. Olha, telhado que desaba, a gente já ouve daqui, telhado já, a outra parte desabou. Capitão Andrade, quantos homens participaram dessa operação? Doze homens em três viaturas, duas viaturas de incêndio e uma de salvamento. Que tipo de situação que os senhores encontraram, tendo em vista que um dos pontos onde o incêndio começou foi no monxerifado, quer dizer, muito material de alta combustão? Isso, segundo o pessoal aqui do colégio, inclusive existia álcool lá, muitos livros que deu para perceber, então isso facilitou e ajudou o fogo a pegar rápido. Muitas paredes estão comprometidas, deu para perceber, e três salas foram atingidas, então paredes e telhados ainda com riscos de desabamento. Detalhe, apenas dois extintores, conversando com um dos funcionários que veio para o colégio, dois extintores funcionando, o que deixa aí uma lacuna, fica aberto à carência de extintores que poderia ter ajudado ao combate às chamas. Logo no início, quando uma das pessoas que reside aqui nas proximidades do colégio, observou e detectou que estava em chamas. Aqui fica o registro de um incêndio no colégio Floriano Peixoto.